Eu não tô acreditando que você ganhou um buquê de flor. E olha que essa aqui só foi pra você, né? Ô, Vivi, você tá namorando? Tá me escondendo alguma coisa? Não, não. Tá, deixa eu ver essa cartinha aqui. Tá, oi, Vivi, tudo bem? O que tá escrito nela? Vai. Tá, o que tá escrito nela, depois eu te falo, depois eu leio, né? Porque eu já acabei de ler. Tá aqui, assinado do seu admirador secreto. Como assim, assinado do seu admirador secreto? Ué, é uma pessoa que eu não conheço. Que me admira e que me mandou. O quê, flor? O que que tem aqui? Dá pra eu parar de pegar um presente dos outros? É, oi, hein? Ai, que bonitinho, assim. Ai, ele troca de cor aqui? Não. Não? Não. Troca sim. Só rodar aqui, ó. Ai, troca, ele tira o brilho. É verdade. Quem? Será que é seu admirador secreto? Ô, Vivi, você tá conversando com alguém e não me falou nada? Não, né? Senão você ia saber, porque eu fico toda boba quando eu tô apaixonada. Ai, me dá um, Rodal. Não, não, não. Vai me dar um pedaço sim. Cara, é pra Vivi, eu não sou pra Vivi, eu não estou escrito Vitória. Vitória. Tá escrito, não tá. Entendeu? Na verdade, tá escrito sim. Tá? Aonde? Aham. Só não dei nada pra Vitória, porque senão o Juan iria me matar. Ah. É. É. É, realmente, meu namorado iria me matar. Se ele me desse, quem desse. Ô, Vivi, quem que será que deu? Tem um caminho um pouquinho curioso, não? Não passa ninguém na tua cabeça? Então, eu não sei. Só que na carta, tava falando que ele é de outro estado, mas eu tô doidinha pra saber quem que é. Tá. Outro estado, outro estado. Como que a gente vai definir? Já sei. Quando a gente faz um pedido em algum lugar, a gente tem que passar o quê pra pessoa? Sei lá. Não sei. O nome. Ah, e daí? E daí que com certeza a Floricultura sabe quem mandou. E você sabe qual Floricultura que foi, Vivi? Então. E aí, o que tá escrito aqui? Tá, e você quer fazer o quê? E é até lá. Por quê? E da Floricultura. Ó, eu sempre vou falar. Você me disse, se eu não tô curiosa, eu tô curiosa. E pra mim tirar minha curiosidade, é só indo lá. Eu não vou lá atrás disso aí saber, não. Se bem que eu tô curiosa. Vitória, gente, a gente tem alguma coisa pra fazer agora? Não. Realmente, não. Assim, é só pra matar a curiosidade mesmo, né? É, tipo, nada demais, né? Tipo, só pra saber o nome. É, assim, de boa. Tipo assim, eu acho que não tem problema. Não, não, não. E outra curiosidade, matou gato. A gente é duas gatinhas, a gente não quer morrer. É, eu não quero morrer. Você quer morrer? Não. Tá, então vamos, vai. Eu só tenho que colocar o sapato. Será que eu levo a flor? Porque aí se eu levar a flor e a cartinha, eu vou fazer isso aí, descobre quem que é, né? Eu não sei. Você quer levar? Vou, né? Porque aí eles têm... Tá, 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 tá. Então vamos, vai. Pega as coisas aqui que eu vou colocar no sapato. Ô, Viviana, você tem certeza que é aqui? É, então. Eu ia perguntar pra você se tava chegando. Como assim, se tava chegando? Eu tô seguindo o GPS aqui que você colocou, né? Ah, eu coloquei o nome da floricultura. Agora, se tá certo, se tá errado, só o ex vai saber, né? Não eu. Ah, eu, hein? Nossa, agora eu tô tentando. Tá dando. Ela que quis vir atrás, você também quis vir atrás pra saber quem que é, tá? Tá, mas aí... Será que não dava pra mim já comer meu chocolate, né? Você não vai esperar? Vai, sei lá. Você tá envenenado? Ô, Viviana, o que foi? Bom, tá dando aqui, ó. Então, eu acho que... É, será que não é esse carro? É a mesma florzinha que tá aqui, tá ali, ó. Ai, que legal, a gente achou. Eu sabia que eu era um bode de GPS de nada, tá, Vitória? De nada. Dá. Aham. Tá só uma coisa. Que legal. Vai. Chegamos. Ainda a gente achou, né? Aham, pega a flor pra gente falar pra você qual que é. Isso, isso, isso. Vai. Ué, você que tá dirigindo, não é o que? Quem tem que pegar a chave do carro é você, né? Cadê a cartinha falando isso? A cartinha não tá com você? Tá, tá. Tá, tá no carro. Você não deve ter esquecido da cartinha, né? Ah, tá. Ah, tá aqui, ó. Achei. Tá. Ai, que bonitinho. Eu amo azul, você sabia que eu gosto de azul? Eu também gosto de azul, muito bonitinho, né? Olha, que bonitinho do São Paulo. Pra quem não sabe, eu sou São Paulina. Adivinador secreto, então, né? Se você quiser. É, se você quiser me dar alguma coisa de São Paulo, eu tô aceitando. Tá, mas será que entra? Bom. Será que eles estão economizando energia? Não sei. Horário de atendimento, segunda, sexta, dos oito e meia. Oito e meia, seis e meia. Um, dois, cinco, seis. Que era o São Lívia? Eu não sei, peraí. Que não sei lá. Não tá aqui. Ai, você acha que eu fico vendo horário? São cinco e cinquenta e quatro era pra estar aberto. Às vezes eles se acharam mais cedo, né? É, às vezes não tinha mais nenhuma entrega nela em vez. E agora, como que eu vou saber quem tinha muito um horário secreto? Simplesmente você não vai saber. Ué, dá pra gente voltar amanhã. Voltar amanhã? Isso brinca pra capuça, né, amiga? Isso aqui é longe pra caramba. A gente demora o quê? Uma meia hora pra chegar aqui? Exatamente. Que tal você postar alguma coisa no Instagram, sei lá? Eu sei se o admirador te mandou. Ué, porque ele disse que viu o meu vídeo no TikTok. Então eu posso colocar assim, a procura do meu admirador secreto. Ou a gente pode conhecer os seguidores e pensar quem que pode ter sido, né? É. Ele não falou da gente demora, não? Não, ele só falou que é de atestado. Ai, meu Deus do céu. Esses homens, é tudo lerdo, sabia? Por que ele não dá as informações tudo certinho? Tem que ficar dando um enigma. Mas igual ele disse, não que a gente vá namorar nem nada, mas eu queria saber quem que era, né? É, eu também. Porque eu sou fofoqueara. É pra você contar pra todo mundo, né? Ai, mas todo mundo aqui também é fofoqueiro, tá? É. Então vamos, vamos, né? Tem alguma coisa pra fazer agora? Na real, não. Na verdade, tem sim. Vamos. A gente pode sentar e chorar. Porque deu errado seu plano. Meu plano? Seu plano. Seu plano não foi meu, não sei. Tá, 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 tá. Foi tudo o seu plano e daí você já deu tudo pra mim, tá? Tem que ficar mais um tiro? Bora, agora é mais um. É hora pra eu contar pra mim. É, vida. Não foi dessa vez que a gente descobriu quem é seu admirador secreto, secreto, secreto. Eu nem sabia que isso existia mais, sabe? Admirador secreto. Tão antigo isso aí. Verdade, né? Eu nem lembro a última vez que eu tive um admirador secreto, pra ser sincera. Sério? É. Bom, meu admirador secreto, acho que é meu namorado, né? Assim, desde que ele te encontrou, assim... É, desde quando ele te mandou alguma flor? Ele me deu uma flor. Um buquezão de rosas vermelhas gigantescos quando ele pediu namoro. Foi tão fofinho. É, mas é legal a gente receber umas flores assim de vez em quando, né? Mas é que assim, eu não sou tão romântica e o Juan também não é tão romântico, apesar que a gente fica bobinho, né? É o nosso jeitinho e outro. Eu também, tipo assim, gosto de flores, mas toda vez flores, 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 né? Demais. Agora eu vou me afogar aqui no chocolate, né? Você tem que tomar cuidado pra não ficar, né? Senão o seu admirador secreto não vai querer mais você, não. Não, mas aí eu volto pra academia, tá tudo certo. Aqui eu gasto na esteira. Sabe o que eu tava pensando pra gente fazer? Já que você falou em academia? Umas aulinhas de luta, o que você acha? Sei lá, defesa pessoal. Aquele cara estranho não apareceu aqui em casa, então. Também acho que aí a gente vai saber se defender sozinho, né? Exatamente, né? Uma boa. E na nossa academia tem isso? Tem, claro que tem, né? Na nossa academia tem tudo. Tudo que tem que ser. Tá. Aham. Só tipo assim, às vezes ela não funciona até tarde, né? Mas é sobre isso. Tá, me dá agora um chocolatinho que eu quero. Só um. Só um, tá? Só um? Aham. Mas tem mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você vai comer tudo sozinha? Eu vou, ó, pra mim, afogar minhas mágoas. Tá bom, tá? Então, obrigada pelo chocolatinho, tá? Porque é igual o admirador de secreto falou. É pra alegrar meu dia. Uhum. É. E alegrou mesmo, né? Alegrou? Chocolatinho, né? Tá bom. Cuidado pra não ficar com muita espinha comendo tudo de chocolate. Isso não alegrou tanto porque eu ia descobrir quem que é, mas tudo bem. Sim, Vivian, um dia você descobre. Um dia você descobre. Agora eu vou comer meu chocolate. Valeu. Um dia você descobre.